Compadre, vendo você falar em pato, eu lembrei de uma. Advogado tava estressado demais da conta, mexendo com as causas difíceis. Cansado, cansado. Falou, quer saber, eu vou pra minha fazenda lá na divisa de Minas, dar uma descansada, refrescar a cabeça. Foi pra lá, né? Um dia já de tarde, ali na porta da cozinha, ele olhou assim pra lagoa, tava cheinho de pato selvagem. Sim. Falou, opa, vou matar um pato pra comer na janta. Catou a espingarda e saiu dele pé por pé, mas ele fez um barulhão danado, aquela patalhada levantou. Voou. Ah, virou uma nuvem de pato no céu. E ele, pum, atirou, matou um, só que ele caiu do outro lado da cerca, na outra fazenda. Ah, era na outra fazenda. É, quando ele foi, atravessou a cerca, quando ele foi pegar o pato, combate, ele escutou um barulho num tratorzinho, sabe? Era um mineirinho chegando, né? Sim. Ele falou assim, tarde, moça? Ele falou, tarde? É a moda que o senhor tá fazendo aqui na minha propriedade? Ele falou, não, eu só vim pegar um pato que eu matei ali, ele caiu de cá. Ele falou, não, senhor, caiu de cá, é meu. Ah, é? Ele falou, não, não é não, o senhor tá enganado. Eu, é igual eu tava dizendo pro senhor, eu atirei nele e ele acabou caindo lá de cá, que ele tava muito alto. Ele falou, não, senhor, caiu de cá, é meu, de lá do senhor, viu? Ele falou, moço, já estressado demais, né? O senhor quer saber de uma coisa? Eu meto um processo em cima de você, rapaz? Eu sou um advogado muito famoso e que se você não respeitar, você vai passar o resto da sua vida na cadeia? Ele falou, carma, moço, o que é isso? Você disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa pendenga na modinha mineira? Ele falou, como é que é isso? É o seguinte, eu dou três chutes no senhor, o senhor dá três chutes em mim. Quem aguentar caladinho, sem gemer, fica com o pato. Ah, é? Aí ele olhou pro mineirinho e falou, ah, esse mineirinho, aguenta eu não. Vai arrebentar ele. Vai ser até bom pra eu acabar com esse estresse meu aqui. Falou, tá bom, eu topo. Rapaz, o mineirinho, quando pulou no chão, ele viu que o mineirinho tava calçado com uma bota. Ai, ai, ai. Ele falou, mas tudo bem, ele é pequenininho, né? É. Ele falou, bom, eu tive uma ideia, seu advogado, eu vou começar. Falou, pode começar, quando falou assim, ele já meteu um chute no saco do advogado. Ai, ai, ai. O pai dele curvou, sabe? Ele baixou. É, ele, mas não podia gemer. No que ele baixou, ele chegou de chute no queixo do advogado. Ai, ai, ai. Mas ele caiu um metro pra trás. Pum. No que ele caiu, ele já veio com outro aqui na barriga dele, sabe? Pum. Papai do céu. Ele ficou roxo, vesgo, chegou a ficar verde, mas não podia gemer. Ai, ele levantou devagarinho. Respirou. Respirou, falou, ai, coitado desse mineirinho agora. Eu vou matar. Tá no sal. Falou, bom, a minha vez, né? Ele falou, seu advogado, eu tinha pensando uma coisa. Vou largar a mão desse trem, pega seu pato e vai embora. Pra que brigar? Não, 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 não.